A CIDADE NO BRASIL 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 à Agora! 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 Chato! Vamos! Vamos, amigos! Vamos! 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 Busca! 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 Deixa ele pegar o cunho do governo! Ele está ganhando o cunho do governo! Ele não tinha o cunho do pai! Meu Deus! Em nome de Jesus! Toda a obra de uma fumarinha! Toda a feitiçaria! Toda a magia negra! Todos os trabalhos feitos na Umbanda! Aquivando no cantovel! Cada vida na cachoeira! No cemitério! Em nome de Jesus! Eu reprindo agora! Pai todo! Não agora! Em nome de Jesus! Todo o povo firmado! Em nome de Jesus! Toda a ponta de contato! Toda a cor que Satanás usa! Em nome de Jesus! Eu repreendo agora! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Meu Deus! Vai desfazendo! Vai durando! Todo o mal! Todo o levante! Toda a fúria! Toda a ira do menino agora! Oh Deus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Todo o trabalho feito! Todo o trabalho feito! Na mata virgem! Todo o trabalho feito! Na praia! Em nome de Jesus! Eu amarro todo! Eu amarro todo! Toda a ira do inferno agora! Em nome de Jesus! Eu te liga agora! Demônio e inferno! Por uma gira se canta! Por uma gira se te saia! Se te limpa! É chute a vera! Sete flecha! Sete catatuba! Eu te repreendo agora! É chute o lodo! Em nome de Jesus! Agora! 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 Em nome de Jesus! Sai! 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 Sai agora! Sai! Sai! Sai agora! Sai dessa casa! Sai dessa família! Vai sair agora! Em nome de Jesus! Toda a pereira! Todo o algo que dá! Que foi oferecido! Todo o dinheiro! Todo o parque do sangue! Que foi feito! Com o sangue de galinha! Que pode! Em nome de Jesus! Eu me repreendo agora! Quem é Jesus? Naquela hora agora! Todo o Espírito! Teu tesão! Teu tesão! Teu tesão! Vai sair agora! Sai! Espírito forte! Espírito vestido! Eu te repreendo agora! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Sai! Em nome de Jesus! Sai! Em nome de Jesus! Sai! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Agora! Coloca a mão no seu coração agora! Coloca a mão querido! Na altura do seu coração! Só vai ficar chovando! Agora! A gente vai chovando! Ao poder de Deus aqui neste lugar! A mão só de Deus aqui neste lugar querido! Todos! Só vai sentir! Todos! Que a gente deve ligar! Todos! Só vai sentir que não estiver aqui na terra! Todos! Se você estiver aqui na terra você não vai sentir! Você não vai sentir! Se você tiver sido deixado! Levado! Pelas asas! Do Espírito Santo! Eu vou contar dia 3! E Deus vai te dar! Um frescor dentro da noite! A unção de Deus! Estou sendo derramada aqui neste lugar! E só vai sentir! O derramamento do Espírito Santo! Da água! Que choca! Que brota! Do clã de Deus! É só que isso! 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 Eu vou profetizar! Nesta noite! Eu vou profetizar! Ele vai dar minha voz e calou! Onde vai receber! advanced! em nome de Jesus! Prepara! 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 Prepara agora! em nome de Jesus! Pai... Eu sei que o Senhor está aqui! Eu digo o.. O poder do Senhor do Pai ordemого aquestes etacementses! Eu digo 2! Muitas pessoas querem e vão receber aqui nesta noite! porque elas estão no seu lugar! E antes de ele aqui para receber, eu digo, três, recebe, 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 recebe agora, recebe, recebe, do alto da tua cabeça, até a palha do teu pé, no poder de Deus, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba. Aleluia, é o que você vai te ver, aleluia, 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 vou passar para o Lucas aqui, só que primeiramente Lucas, só pode um pequeno, é forte, tem tudo, é demônio viu, Às vezes é você que não abre a boca Às vezes é você que não pende Nem tudo é demônio Mas Deus está mandando te dizer Para você, mal Vem aqui na frente, por favor Você Quando eu estava ali Eu dei um temor muito grande com Deus Eu falo com Deus Deus, que não seja da minha cara Se agir da minha cara Que o Senhor me jogue para o terra agora A palavra do Senhor vai me dizer Que na qual o Senhor Exorta os seus Não se valorir É expulsar demônios Não se valorir É entregar revelações Pois não, é você quem faz É o Espírito Santo de Deus O Senhor me mostrou Você ali Um coração angustiado Um coração que se deixou Eu perguntei a Deus O que que está acontecendo E Deus me levou O entendimento da sua oração Que você fez Deus Cadê aquilo que o Senhor Me prometeu Cadê aquilo que o Senhor Me prometeu Eu perguntei a Deus Deus, o que que o Senhor Está falando Deus É tão segredo Que Deus não quis nem me dizer É só você E Deus mostrou O coração angustiado Na qual é uma promessa Dentro da sua casa Rabás Tereblás Dentro da sua casa Dentro da sua casa Que na qual você tem pedido Na qual você tem clamado Na qual você tem clamado Ô Senhor Eu falei Senhor, mas me dá uma direção Senhor, me dá um sinal E o Senhor me mostrou A oração de Ana Ana Ela era estéril E ela orou a Deus Pedindo um milagre Parou Eu não sei qual milagre Que você tem pedido a Deus Eu não sei O que você tem pedido a Deus A sua loução Mas eu creio no Deus Eu sigo no Deus Que é Deus de provisão Eu creio no Deus Que é um Deus Que não abandona Ainda que ele esteja no barco Dormindo Ele está lá O Jesus atravessou Com os discípulos do barco E dormiu dentro do barco Mas no começo da passagem Vai dizer que Jesus Ele não deu no barco E falou Vamos para o outro lado Ainda que ele está dormindo A tempestade te pegou A vitania te pegou Ele está no barco Se ele prometeu Que vai atravessar Ele vai atravessar Você crê nisso? Eu não sei qual é a provisão Que você tem pedido a Deus Meu Deus Deus não abandona Dizem mais As lágrimas Que caíram do seu rosto Ali Falaram mil vezes Que a tua palavra Que mostrou na última vez Você crê no barco? As tuas lágrimas Dizem mais Que as tuas palavras Deus não abandona Só eu para dizer de mim Se eu estiver mentindo Você pega o microfone aqui Fala que eu estou mentindo Que é dentro da sua casa A preocupação Eu estou mentindo Pega o microfone Fala Deus é Deus de provisão Luciana Deus é Deus de provisão Ele está dizendo A mais sinceridade do coração A mais sinceridade Deus gosta daquele Que rasga o coração Deus também gosta Pelo Ana A oração de Ana Depois você pega a Bíblia A Bíblia de 1º Sábado Você tem que conhecer E procura Ana As tuas lágrimas Eu estou te mostrando Que você chorando E ele conta em casa E cada lágrima que cair Ele pega Suas lágrimas não só envolvem O meu caro em chão Ele vem e estende a mão E Deus te trouxe aqui No último elo Esse é o primeiro Primeiro curto da vida Nessa campanha É né Olha como é que Deus faz Fala até no último Deus está podendo te dizer Abra o coração E a provisão Ainda que o vento está forte O mar está nervoso Jesus está no marco E a hora que ele acordar Você vai dizer Tu és fiel Amém A senhora diz Deus que Deus Amém Que você crê Aleluia Amém Mas se você vem Para o tempo Preto Não vou levar O recado de Deus Para ele Chegar em casa Deus esteja dormindo Eu gostaria que toda a igreja Fechar seus olhos Em nome do Senhor Jesus Cristo Toda a igreja Fechar seus olhos Curvasse a sua cabeça Foi muito difícil Deu Estar subindo aqui Para falar esse recado de Deus Porque Algumas semanas atrás Eu falei com a minha esposa E com a Karina Que muitas vezes Eu não achava certo O que Os outros subiam no altar E corrigiam a maneira Que o pessoal está corrigindo Mas quando Deus me tocou ali Deus me falou Mas muitas das vezes É necessário Falar para a igreja Porque hoje em dia A igreja está dispersa A igreja não está como Nem um terço Como era uns 20 anos atrás Porque hoje Todo mundo gosta da igreja Todo mundo do mundo Gosta do crente Porque o crente Falou que massageia o ego Daquele que está lá fora E a palavra do Senhor diz Clama a mim E responder-te-ei Mas muitos Querem a resposta do Senhor Muitos vêm procurando A resposta do Senhor Mas não quer clamar Quer que o próximo Clame por ele Olhe por mim Se bobear Pede até para jejuar Jejue pela minha vida Não quer jejuar Pela própria vida Mas pede para o próximo Que está jejuando E não foi dessa forma Que a Bíblia Nos ensina A Bíblia Ela é direta Ela fala Clame a mim E eu responde-te-ei A Bíblia não fala Pede ao próximo Para clamar Que eu vou responder a você É você que tem que clamar É você que vai ter A resposta de Deus Não devemos vir Para a igreja De qualquer maneira Vim por mim Ah, hoje eu vou lá Que é o último ano Da campanha Eu comecei Eu tenho que terminar Não é desse jeito Eu gostaria de pedir Para o Guilherme Que está colocando Um louvor ali Que você venha Prestar atenção Nesse louvor Porque não é de qualquer jeito Que nós devemos Vim para a casa de Deus Porque É até difícil Para mim Estar falando isso Porque eu mesmo Já me questionei Se está certo Estar falando isso Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Você Isso não é um hino De adoração Mas isso é um hino Para você parar E refletir Se o que você está fazendo Na casa de Deus Está certo O compromisso Que você tem Não é com o pastor Não é com o pastor Não é com o pastor Qualquer um Tinha a sandália Dos teus pés Purifica o teu coração No lugar Samuel Nos olhos Tem que repetir O brilho do Senhor Que a gente Não se contra mim Com o mundo não Diante de Deus Ninguém Se esconde não São em todo o tempo Fora ainda Tudo meu Vigio ao ser Recurso e bem atento Saúl É tudo Vem de testemunhas Que disseram Eu Todos em corpos Vigios arregatórios Te vão Sempre Sua De dia Ninguém Pode Estar Amar